A organização funciona com base em planos estratégicos e operacionais, o último dos quais abrange os períodos de 2007 a 2016 e 2014 a 2018, respectivamente. Através destes planos, o CORAF pretende contribuir para a realização do primeiro objetivo do Programa Compreensivo para o Desenvolvimento da Agricultura em África, que é um desenvolvimento baseado na agricultura que elimina a fome, alivia e reduz a pobreza e a insegurança alimentar. O objetivo deste painel ministerial é capacitar as mais altas autoridades responsáveis pela agricultura na África Ocidental e Central no contexto da transformação da agricultura africana, a compartilhar seus pensamentos sobre a valorização do conhecimento adquirido. Em 2016, o governo de Cabo Verde aprovou o seu programa e assumiu o desafio de transformar a agricultura de subsistência numa agricultura de empresarialização, apostando na inovação e tecnologias, visando o rendimento das famílias, o bem-estar das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. Segundo o governo, Cabo Verde tem interesse em fazer parte do novo Programa de Transformação Agrícola em África Ocidental, atualmente na fase da concepção, pois é um projeto que avisa a transformação da agricultura com a inclusão de 50% das mulheres em todas as intervenções do projeto.